Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga, apresentação José Carlos de Luca. Olá queridos ouvintes da Web Rádio Fraternidade, estamos aqui, José Carlos de Luca, no Conversa Amiga com você. Hoje refletindo sobre um tema que desenvolvemos em nosso livro Pensamentos que Ajudam, no capítulo intitulado Amanhã é Tarde. E parto daqui da reflexão do filósofo Sêneca, que diz o seguinte, ama como se fosse morrer hoje. É preciso a gente demonstrar o nosso amor hoje, como se a gente estivesse numa despedida. Nós precisamos falar com as pessoas de tal modo que elas guardem de nós as melhores palavras. Nós não podemos perder a oportunidade de mostrar o nosso afeto a cada pessoa que cruza o nosso caminho hoje. Nós não sabemos se ela estará conosco amanhã. Nós sabemos se teremos outra oportunidade de reencontrá-la. Não podemos adiar o amor, não podemos adiar o sorriso, o olhar de candura, a boa palavra, adiar o abraço, o beijo de ternura. Porque ninguém sabe se amanhã reencontraremos essas pessoas. Eu acho que um dia sem amor, eu acho que é um dia perdido, você não acha também? E um dia que não volta mais, e isto é que dói. Saber que esse dia que a gente não amou não volta mais. É verdade que nós somos espíritos imortais. Mas a experiência aqui na Terra tem prazo de validade, e a gente se esquece disso. O pior é que ninguém sabe quando esse prazo termina. É muito grande o número de pessoas que, quando passam pela experiência da morte de um ente querido, ficam com a sensação de que poderiam ter amado um pouco mais. Eu confesso que eu fiquei com essa sensação quando minha mãe foi para o mundo espiritual. Isso já faz mais de 17 anos, e até hoje eu guardo essa sensação. Uma certa dor no peito. E vamos reconhecer que, muitas vezes, nós amamos pela metade. Um amor a conta-gotas. Um amor a prestação. Um amor que ficou devendo. Ah, isso dói muito. A gente tem que evitar isso, gente. Nós temos que encher o nosso dia, aproveitar as oportunidades, os encontros. E esse também é o sentimento de muitos daqueles que partem para o outro lado da vida. Muitos espíritos estão escrevendo, escreveram através de Chico Xavier e de tantos outros médios, que eles deram muito valor às questões materiais. Gastaram muito tempo e energia com as inevitáveis chatices do dia a dia. E não investiram em relações saudáveis, amizades gostosas. Não trataram bem seus companheiros. Deram pouco afeto aos filhos. E também não amaram a si mesmos. Fizeram investimentos materiais. De certa forma, importantes. Mas que esqueceram dos investimentos, nos relacionamentos. Do relacionamento consigo mesmo e com o próximo. Ninguém ignora a importância da vida material. Mas, pense comigo. Será que o lar não é mais importante do que a casa? Será que o patrimônio das nossas amizades não é um bem mais precioso do que o dinheiro que temos no banco? Pensa comigo, nesta cena. Na hora da nossa morte, a gente gostaria de estar rodeado do gerente do banco? Ou dos afetos queridos segurando a nossa mão? Será que você estaria discutindo questão de investimento, aplicação na bolsa, compra de dólar, venda de imóveis? Ou você gostaria, tanto quanto eu, de estar lá do ladinho? Dos teus afetos, dos teus amigos? As pessoas que foram importantes para você? Que caminharam ao seu lado? Que enxugaram as tuas lágrimas? Que riram com você? Que sofreram com você? Que lutaram com você? Que venceram? Que passaram bons e maus momentos? Que te conhecem por dentro? Que não te julgam, te aceitam? Te querem bem? Mas será que a gente construiu esses relacionamentos? Será que a gente vai ter esses afetos, esses amigos na hora? Então, pensemos nisso. Será que o diálogo amistoso entre pais e filhos não seria o melhor investimento na educação dos nossos filhos? Nós podemos dar coisas valiosas às pessoas, mas se não dermos amor, teremos nos tornado as pessoas mais pobres do mundo. Então, hoje, com essa nossa conversa, amiga, hoje pode ser o dia que a gente vai ganhar na loteria do amor e nos tornarmos as pessoas mais ricas na vida daqueles que cruzaram o nosso caminho. Muita gente vai cruzar o nosso caminho hoje. Somos nós que elas querem de presente. Pense nisso. Presente é a nossa presença amorosa. Dê-se presente às pessoas. Jesus deu esse exemplo. Ele foi a presença amorosa. Continua sendo até hoje. Quem encontrou Jesus nunca mais foi o mesmo. E foi um olhar. Foi um gesto. Foi uma compreensão. Mas Jesus não adiou. Ele não deixou para depois. Ele não falou para as pessoas, volte depois. Hoje eu não posso. Não. Cada minuto que Jesus viveu foi um minuto intenso. Jesus estava presente. Aliás, ele mesmo disse, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Viva o dia de hoje. Mas viver é viver o dia de hoje com amor. Como ele viveu. Viver com caridade. Não adia caridade para depois. Não adia conversa com o filho para depois. Não adia aquele abraço para depois. Não adia aquela reconciliação para depois. Se você tem algum desafeto. Se você está de mal com alguém. Não adia essa reconciliação. O momento disso tudo é hoje. O momento disso tudo é agora. A nossa vida é agora. Tudo só tem importância porque nós estamos vivos agora. Nada mais tem importância se a gente não está vivo agora. Então, se eu fosse você... Eu... Tão logo... Terminasse essa conversa nossa. Eu iria mostrar o meu amor para alguém. Eu iria mostrar o meu perdão para alguém. Eu iria mostrar o meu sorriso. O meu afeto. E o meu olhar. Faça isto. Porque é isso que eu também vou fazer agora. Um beijo no seu coração. Você acompanhou na web rádio Fraternidade o programa. Conversa Amiga. Apresentação José Carlos de Luca. A das